O grupo trouxe cartazes e faixas de protestos exigindo direitos. O ato em Pato Branco foi no pátio do Núcleo Regional de Educação. As principais defesas são contra a prova seletiva para a contratação dos educadores do processo seletivo simplificado, direitos de reajuste salariais, promoções e progressões, solicitação para a realização do concurso público, entre tantos retrocessos, uma ação em todo o Paraná. Pedindo a revogação do edital 47, que pede prova para o professor PSS. Neste momento de pandemia, não é época para se fazer prova no Paraná, porque são quase 90 mil professores PSS. E também nós não queremos provas para contratação, nós queremos concurso público. Então nós estamos aqui reivindicando a revogação do edital 47, que o professor teria que pagar para realizar uma prova para trabalhar por apenas dois anos. Caso não haja acordo no ato de hoje, serão realizadas outras manifestações. Vamos continuar em protesto, vamos continuar realizando atos até que o governo revogue esse edital e também revogue as outras situações relacionadas aos ataques à educação. E aí E aí